Tu serás na minha vida Vem pequenina e a tita Ao mexer dos lábios teus Nos teus braços escondidos Vem pequenina e a tita Ao mexer dos lábios teus Tu serás meu dia a dia Sem um dia de ti Não fugir da ventania Mas sentir alegria Por haver-te conhecido Não fugir da ventania Mas sentir alegria Por haver-te conhecido Tu serás teimosamente O meu porto sem marés Este meu sentir-me gente O meu amor loucamente Tudo aquilo que tu és Este meu sentir-me gente O meu amor loucamente Tudo aquilo que tu és Tu serás teus quiserem O meu renascer O meu renascer A minha razão de ser Não ficar até morrer Do teu lado, vida fora